Com a certeza de que a Mão Divina de Deus sempre nos guia para onde devemos estar, é com grande alegria que lhe damos as boas-vindas ao nosso canal, Momentos de Oração. Às vezes, enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas, seja por problemas emocionais, financeiros, de saúde ou de relacionamentos. Nessas horas, é natural buscarmos ajuda em diferentes fontes, mas a oração pode ser uma resposta poderosa para esses momentos de desafio. Neste vídeo, vamos compartilhar a oração à Nossa Senhora de Fátima, uma prece que oferece benefícios imediatos para aqueles que creem em sua intercessão divina. Através dessa oração, podemos nos conectar com uma força divina, que pode ajudar a transformar nossas vidas e nos trazer paz, conforto e esperança. Junte-se a nós, nesta jornada de fé e descubra como a oração à Nossa Senhora de Fátima pode fazer a diferença em sua vida. Convido você a ouvir esta oração até o final. Mas antes, não deixe de compartilhar nos comentários o seu pedido à Nossa Senhora de Fátima, e coloque toda a sua fé e o seu coração no poder desta oração. Agora, respire fundo e abra o seu coração. Vamos começar juntos essa oração e sentir a presença divina em nossas vidas. Ó querida Virgem de Fátima, Mãe do Verdadeiro Deus e Mãe da Igreja, hoje venho diante de ti com toda a minha alma aberta e desejosa de sentir a tua presença divina. Sinto que tu és a minha Mãe Celestial e te peço que me acolhas em teus braços amorosos. Tu, que desde os céus manifestas tua clemência e compaixão a todos aqueles que buscam o teu amparo, escuta agora a minha oração. Eu me coloco diante de ti, com filial confiança e apresento-te todas as minhas dores, todos os meus medos e incertezas, todos os meus anseios e desejos. Imploro-te, Virgem de Fátima, que intercedas por mim junto ao teu Filho Jesus, único Redentor nosso. Que ele possa ouvir as minhas súplicas e conceder-me a graça, de viver uma vida plena de paz, justiça e prosperidade. Peço-te que derrame sobre mim e minha família as tuas mais ricas bênçãos e que nos protejas de todo o mal. Eu te entrego tudo o que tenho e sou, colocando sob o teu cuidado tanto a minha vida pessoal quanto profissional, minhas esperanças e sonhos, minhas enfermidades e dores, e principalmente a minha família e meu lar. Peço-te que envolvas cada um de nós, com a tua luz curadora e que nos guie sempre pelos caminhos de Deus. Tu, que és a Mãe da Misericórdia, Mestra do Sacrifício Escondido e Silencioso, ajuda-me a trilhar o caminho da fidelidade a Jesus Cristo e a afastar-me dos caminhos daqueles que com mais intenções tentam desviar-me do Senhor. Peço-te que me concedas sabedoria e coragem para superar os obstáculos que surgirem em meu caminho e que eu possa sempre confiar no amor de Deus. Eu te peço, Virgem de Fátima, que elimines de meu caminho todos os obstáculos que me impedem de avançar. Que me deis a força espiritual necessária para superar todas as dificuldades e para enfrentar os desafios que surgirem em minha vida. Que me concedas paz e serenidade em meio à tempestade e que eu possa sempre encontrar abrigo seguro sob o teu sagrado manto. Ó Virgem de Fátima, Tu és a Senhora dos Desamparados, Protetora dos Aflitos e dos Cativos. Eu te peço que me ajudes a superar todos os medos e as angústias que me atormentam e que me concedas a paz e a alegria que vem do teu divino amor. Que eu possa sentir a tua presença amorosa em cada momento da minha vida e que eu possa sempre encontrar conforto e alívio em teus braços maternais. Envolve-me na tua luz sagrada, fazendo tudo passar rapidamente. Que eu possa sentir a tua presença amorosa em cada momento da minha vida e que através de ti eu possa encontrar a misericórdia e o auxílio que tanto necessito. Que eu possa sempre enxergar a beleza e a bondade do mundo, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu confio em ti, minha mãe querida, e sei que sempre estarás ao meu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigado por todas as bondades que tens dispensado a mim e a minha família. Obrigado pelo teu olhar maternal e pelas tuas intercessões. Ó Virgem de Fátima, Eu te louvo com todo o meu coração e te peço que continues a ser a guardiã dos meus pedidos e das minhas petições. Que eu possa sentir a tua presença amorosa em minha vida e que, através de ti, eu possa encontrar a paz e a felicidade que procuro. Que tu possas me guiar sempre pelos caminhos da justiça e do amor de Deus. Que a minha fé em ti seja inabalável e que eu possa sempre sentir a tua proteção divina. Eu te peço ainda, Virgem de Fátima, que não me deixes nunca desanimar diante das dificuldades e obstáculos que surgirem em meu caminho. Que eu possa sempre encontrar força e coragem em tua presença e que o teu amor divino seja a minha fortaleza em todos os momentos da minha vida. Que eu possa seguir sempre com determinação e fé em teus ensinamentos e que eu possa ser um exemplo vivo do amor e da bondade que tu representas. Que eu possa levar a todos os lugares a luz do teu amor e a esperança que tu nos trazes. Ó Virgem de Fátima, peço-te ainda que abençoes todas as pessoas que amo, protegendo-as e guiando-as pelos caminhos do bem e da justiça. Que tu sejas a guardiã de suas vidas, protegendo-as de todo o mal e concedendo-lhes as graças necessárias para que possam crescer em sabedoria e graça diante de Deus. Eu te peço tudo isso, Virgem de Fátima, confiando em tua intercessão poderosa junto ao teu Filho Jesus. Que ele possa escutar as minhas súplicas e atender aos meus pedidos, conforme a sua vontade divina. Que a tua bênção recaia sobre mim e sobre todos aqueles que buscam a tua ajuda e proteção. Que possamos sentir sempre a tua presença amorosa em nossas vidas e que através de ti, possamos experimentar a verdadeira paz e alegria que só podem vir de Deus. Amém. Agradecemos por terem assistido a este vídeo e por terem deixado seus pedidos de oração nos comentários abaixo. Nosso objetivo é unir nossas vozes em uma oração coletiva para que nossos pedidos sejam ouvidos pelo Pai Celestial. Diariamente, lemos todos os comentários e oramos por cada um de vocês, nossa querida família de luz. Queremos encorajá-los a compartilhar este vídeo com qualquer pessoa que possa precisar de ajuda da Nossa Senhora de Fátima. Juntos, podemos espalhar a mensagem de Deus e tocar os corações de muitos. Além disso, convidamos vocês a se juntarem a nossa comunidade Momentos de Oração, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações. Que o Senhor esteja sempre presente em suas vidas e que a luz divina os guie em todos os momentos. Amém.